Já estamos de volta com o Atletas no Ar e você pode participar do nosso programa pelo e-mail atletasnoar.tv Você também pode acessar o nosso site que é atletasdecristo.org Lá você pode encontrar muitas novidades sobre a missão Atletas de Cristo E visite a loja virtual também que tem brindes personalizados como todos esses aqui que a gente mostra continuamente aqui no programa Não esquece também de falar com a gente pelo WhatsApp Anota aí o nosso número 979-864957 com dd21 Mande seus vídeos, suas fotos, sugestões, elogios, fique à vontade É isso aí, bom, você também através da nossa página do Facebook Você vai lá no Facebook e digita lá Atletas no Ar Você vai achar a nossa página e lá a gente sorteou Se você puder mostrar ali, Miriam, levanta ali rapidinho essa blusa do Cracks da Paz Isso, essa blusa a gente nas últimas duas semanas a gente sorteou aqui através do e-mail do pessoal do Facebook O pessoal participou muito mais pelo Facebook Então hoje à tarde, lá na foto do programa de hoje, depois do programa vai estar lá A gente vai anunciar quem ganhou essa camisa e a gente vai fazer contato para que você possa enviar o seu endereço E a gente envia para você essa blusa do Cracks da Paz Ministério que se reúne pelo menos uma vez por mês na PIB do Recreio Se você não viu essa matéria, duas terças-feiras atrás, a gente falou um pouco sobre isso E você pode voltar lá no nosso YouTube também Que lá os nossos programas ficam lá Você pode voltar no Atletas de duas semanas atrás Que vai ter essa matéria sobre o Cracks da Paz No YouTube Boas Novas Brasil tem uma página só para o Atletas Lá você encontra todas as nossas edições e fica lá tranquilo para ver tudo o que você quiser É isso aí Bom, faltam 255 dias para o início dos Jogos Olímpicos Rio 2016 E ao longo dos 16 dias de evento A Cidade Maravilhosa não vai receber só esportes, mas também muita evangelização É sobre isso que a gente vai falar agora um pouquinho Relembrar que tipo de ações vão ser feitas durante essa época Porque a gente tem aqui uma das coordenadoras dessa ação dos Atletas de Cristo A Miriam Reis, que sempre é a nossa apresentadora aqui do Atletas E inclusive é uma das que está aí muito empenhada Nesse projeto de evangelização antes e principalmente durante os Jogos Olímpicos É hora da ralação, né? É, como é que está aí os preparativos, muitas reuniões Muita gente chegando para ajudar Como é que está fluindo essa organização aí? Muitas reuniões, muito trabalho A gente acabou de inaugurar agora há pouco tempo o site Lá no site www.mba2016.com.br Você vai encontrar todas as informações que a gente já tem Falando sobre o que é o projeto Como você pode se envolver A gente está trabalhando dentro de quatro áreas Orando Capacitando-se Contribuindo e indo Então você pode escolher de que maneira você deseja se envolver E o MBA já está a todo vapor Esse último fim de semana mesmo A gente teve dois treinamentos de duas organizações parceiras do MBA Um na área de liderança Outro na área de ministério esportivo Porque o nosso intuito é Que as pessoas, que a igreja Ela se una e esteja capacitada para ela poder proclamar o evangelho Ali você tem várias abas Então você tem as vigílias que a gente faz Toda segunda, sexta-feira de cada mês Em uma igreja diferente Então você pode Se você quiser receber uma vigília na sua igreja Por exemplo, você pode se cadastrar lá Solicitando que você deseja receber uma vigília É um momento muito legal Onde a gente reúne a galera De várias denominações De várias igrejas Organizações evangélicas As agências missionárias E ali a gente passa a noite inteira em oração Pela nossa cidade Pelo nosso estado Pelo nosso país Por tudo que a gente vai fazer nas Olimpíadas A gente entende que a oração realmente é a base de tudo E fora isso já tem várias ações lá Quando você clica em seja um voluntário Você se cadastra e você pode acessar O que você deseja fazer Receber treinamento Você deseja participar de que maneira Você tem várias abinhas com as ações Festival comunitário Kids games Clínicas Treinamento para quem quer saber Como ele pode evangelizar em grandes eventos esportivos Treinamento da área de artes De esportes Enfim É uma Está acontecendo uma coisa muito legal Que é a galera Está chegando junto Assim Os voluntários estão se cadastrando Galera que quer vir de fora Tem programa de hospedagem Para receber os missionários Que vêm de outros estados Missionários que vêm de outros Tem um período determinado Para quem quer se inscrever Até quando? Porque tem gente que é preguiçosa Eu quero ajudar Mas acaba perdendo a data de inscrição Tem um mês Alguma data específica? As inscrições estão abertas É claro que nós Eu acho que nesse momento agora É o momento que a gente está Levantando voluntários Mobilizando voluntários e igrejas Então não tem uma data agora Claro que próximo ao evento Talvez em junho, julho Essas datas sejam Existe uma data limite ali Para que a pessoa possa interagir Enquanto a galera Agora, é bom que você se antecipe Por quê? Porque as organizações vão fazer As suas agendas de treinamento É verdade As suas organizações vão fazer Enfim As agendas de trabalho delas E se você deixar para a última hora De repente você pode ficar fora Você está vendo novamente aí na sua tela As imagens do acesso lá O mba2016.com.br Tem a versão em inglês Tem lá, exatamente Tem a versão em inglês Lá no cantinho da página superior Direito Você vai poder escolher a língua Que você quer ler O site Se você tem algum amigo aí De fora de repente É só no inglês que funciona Tem lá também Mira, aproveita e me tira uma dúvida Então Quem, porque assim As Olimpíadas do Rio Obviamente Boa parte A maior parte Da competição Vai acontecer no Rio de Janeiro Obviamente Mas a gente vai ter também Jogos em Manaus Por exemplo De futebol São Paulo Belo Horizonte Existem formas de pessoas Que não estão no Rio de Janeiro Atuarem nas suas cidades Sim, sim Como eu disse Tem a Você pode escolher como deseja se envolver Se eu quero orando Se eu quero contribuindo Indo Ou capacitando-se E dentro dessas quatro dimensões Dentro dessas quatro áreas Você tem ações diferenciadas Que podem Ações que podem ser realizadas Em qualquer parte do Brasil Existem algumas ações Que vão ser específicas Aqui na cidade do Rio de Janeiro Mas existem ações relacionadas A outras cidades Por exemplo A ação de 100 dias de oração Anteriores ao evento Que é por onde a tocha vai passar A igreja vai se mobilizar orando Então você também pode se envolver Tem lá os 100 dias de oração Quando você clica na parte de orando Você pode se cadastrar Para que você possa participar Desse momento também Então se você não sabia Se você queria participar Das Olimpíadas de alguma forma Evangelizando E não sabia como Agora você já sabe Entra lá O pessoal vai colocar aí de novo Na sua tela MBA2016.com.br Você entra E saiba lá Como você pode participar Como a Miriam acabou de falar Tem diversas formas Diversas maneiras De você poder ajudar E lá no Congresso de Atletas A gente vai estar falando mais Sobre isso Vamos ter um tempo lá Para compartilhar Sobre o MBA com a galera Que também O Congresso é uma das ações Dos programas Que a gente vai estar Realizando como MBA Porque o Atletas Também é um parceiro Do movimento Então O próprio Congresso Também vai ser uma ação Do MBA Legal Miriam Obrigado mais uma vez Pelas informações Então vamos seguir falando De Olimpíadas As Olimpíadas As Olimpíadas Não começaram ainda Mas a organização do evento Já está inaugurando Alguns locais Que vão receber provas E realizam alguns testes O prefeito do Rio Eduardo Paes Entregou ao Comitê do Rio 2016 O campo de golfe Dos jogos Que fica na Barra da Tijuca Zona Oeste da cidade O campo de golfe É uma das obras Mais polêmicas Para as Olimpíadas Já existiam Outros dois campos Na cidade Mas não eram adequados Aos padrões olímpicos O Ministério Público Entrou com uma ação Para tentar anular A licença ambiental Concedida ao campo Que fica entre A Avenida das Américas E a Reserva de Marapendi O MP alega Que para executar A obra no campo Parte da área De preservação ambiental Se tornou edificável Podendo resultar Em ameaça A fauna local O prefeito do Rio Defendeu a escolha do local Isso é uma área Totalmente degradada E que já tinha um campo de golfe Aprovado aqui Antes da minha administração Só que era um campo de golfe Que não era olímpico E não era público Era um campo de golfe Para o condomínio Particular aqui A gente só fez uma adaptação Para ser um campo de golfe Olímpico e público Depois de sediar as provas Nos jogos de 2016 O local se tornará Em um campo público Por 20 anos Administrado pela Confederação Brasileira de Golfe O campo custou 60 milhões de reais Bancados exclusivamente Pela iniciativa privada Tem 970 mil metros quadrados A grama tem que ser aparada Três ou quatro vezes por dia E regada a cada 48 horas O campo conta ainda Com um lago artificial E agora é só fazer essa manutenção Vai haver um torneio Da Federação Internacional Que deve ser em março Mas agora é assim mesmo Tem que continuar e manter O campo como está Um pouquinho de problema ainda Para o prefeito Ele teve que explicar Muita coisa Ele fez até um Reuniu todos os jornalistas Fez um dossiê Para explicar o que aconteceu lá Porque estava tendo Inúmeros protestos Falando que estava havendo Muito desmatamento na área Estavam acabando Com uma área toda De restinga Tinha questão de que Já existiam na cidade Dois campos de golfe Mas a Bob Aparentemente é mais fácil Construir um outro Em outro lugar Do que usar o que já tem E assim Eles conseguiram a concessão Do espaço E não vai ser só Campo de golfe Quem está achando Que vai ser só Campo de golfe Está muito enganado Eles vão construir Um condomínio gigantesco E vai ter uma concessão Quem ganhar a concessão Vai ter o direito De construir Fazer o que quiser lá Vão ser feitos Inúmeros apartamentos E esse campo de golfe Ele disse que é Para a população Vai ficar por 20 anos Para a população Do Rio de Janeiro Quem quiser usar É treinar Acho que vai ter que fazer Uma carteirinha A população vai treinar golfe Eu quero acreditar Que a população Do Rio de Janeiro Que é a parte mais pobre Que é mais difícil De conseguir esses equipamentos Vai realmente jogar golfe E nós vamos formar Novos Tiger Woods Enfim Outros capítulos Dessa novela Mais para frente Depois das Olimpíadas Por exemplo Mas vamos falar De coisa boa É melhor Vamos lá Ele é o nosso Maior medalhista paralímpico E o único brasileiro A receber duas vezes O Oscar do esporte Como atleta do ano No momento olímpico de hoje A gente vai conhecer Um pouquinho mais Da trajetória Do nadador Daniel Dias Sem as mãos E sem uma das pernas Mas com uma força De vontade Sobre-humana Assim é o nadador Paralímpico Daniel Dias Um ícone do esporte Que ignorou Todas as dificuldades Que a má formação Congênita impôs E fez das limitações Uma história De superação Daniel de Faria Dias Nasceu em Campinas Em 1988 Batalhou muito Com tratamentos Precisou usar uma prótese E foi operado Ainda pequeno para isso Mas conseguiu se adaptar Aos 16 anos Conheceu o esporte E dali em diante O mundo conheceu Daniel Dias Com apenas Dois anos de treinos Já fez o que parecia impossível Chegou ao Mundial de Natação Na África do Sul Em 2006 E trouxe de volta Três medalhas de ouro E duas de prata No Pan do Rio Em 2007 Venceu tudo o que disputou Foram oito medalhas douradas Em seu segundo Mundial Na Holanda Venceu oito provas Depois Nas Paralimpíadas De Pequim Trouxe para casa Quatro ouros Quatro pratas E um bronze Quatro anos depois Nos Jogos de Londres Subiu seis vezes Ao lugar mais alto Do pódio Lá se tornou O maior medalhista Paralímpico De nosso país Superando Clodoaldo Silva E Adria dos Santos São dez medalhas De ouro Em Paralimpíadas Este ano No Parapan de Toronto Mais uma vez Foi imbatível Ganhou as oito provas Em que entrou Nas piscinas E vem mais por aí Daniel é um dos grandes nomes Que estarão nos Jogos Rio 2016 E pode aumentar ainda mais Sua marca Portanto Merece todo o reconhecimento Em 2008 O nadador recebeu O prêmio Láreos Desportista do ano Antes disso Só os jogadores de futebol Pelé e Ronaldo Fenômeno E o skatista Bob Burniquish Haviam recebido A honraria Representando o Brasil Dias fez mais Em 2013 Ganhou pela segunda vez O Oscar do Esporte Mundial Nada mal para o jovem Que lutou Desde os primeiros dias Contra a deficiência física Sofreu o preconceito Mas descobriu No esporte Que o mundo É construído Por quem supera Seus próprios limites Isso aí Nosso grande exemplo Daniel Dias E antes de falar Daniel Dias Eu queria parabenizar De novo Pela matéria Todos esses momentos olímpicos Do nosso roteirista de luxo Rapaz O Ebert Mousinho Ele é o precisador Do Boas Novas Brasil Ainda dá uma contribuição De luxo Aqui no Atletas no Ar Muito obrigado Ebert A gente nunca vai cansar De falar Desse atleta incrível Que é o Daniel Dias Ele é pelão A gente vai falar ainda Muito dele aqui Certamente Em especial no ano que vem Que nós temos certeza De que ele vai brilhar Muito aqui na nossa cidade E o Atleta de Cristo Acima de tudo Que é o mais importante Um testemunho fantástico E muito orgulho para a gente Tem o testemunho dele Na nossa Bíblia Se você quiser Encontra um anjo virtual Com certeza Bom Aqui no Atletas Rapaz A gente sempre procura E gosta de falar De diversos esportes Dos mais variados Esportes Que a gente pode encontrar E uma modalidade Que tem crescido Aqui nos últimos anos E nos últimos tempos É o futebol americano Inclusive tem um campeonato nacional Se você não conhece Então a gente vai ver Quem chegou Às semifinais Desse torneio Vai aparecer aí Na sua tela O cruzamento Entre Do playoff Do torneio Touchdown Aqui no Brasil A semifinal Está aí Flamengo E T-Rex Jogam no sábado Dia 5 de dezembro Pelo jogo da semifinal E no dia seguinte Vasco Patriotas E Vila Velha Tritões No domingo Dia 6 Esse time do Vasco A gente tem Um reserva de luxo Que trabalha Aqui na TV Ele é da base Lá do time do Vasco Vasco Patriotas O Matheus Bahia Que trabalha aqui com a gente Parece um super choque Ele é lá da base Do time do Vasco E está lá Contribuindo com esse grupo Também E ele é um grande Entusiasta Desse esporte E aí ele fica incentivando A gente a colocar E é sempre muito legal Porque a gente também Mostra esporte Que nem sempre a gente Está tão comum Aqui pra gente E tem crescido bastante Mas é sempre legal falar um pouco Tem crescido bastante Às vezes A gente vê campeonatos Também acontecendo na areia Nas areias da praia Muitos treinamentos também Mas aí O futebol americano Crescendo Até trazendo alguns jogadores Americanos Menos badalados Às vezes Vem pra cá E jogam E ajudam Por uma temporada Os times aqui Brasileiros A gente já vai fazer A nossa segunda pausa E na volta A bola rola Pelo Campeonato Brasileiro O Corinthians Comemora O seu título No Brasileirão Com uma goleada Massacrante Sobre seu rival São Paulo E o Joinville Perde em casa E é o primeiro time Rebaixado Pra Série B A gente volta já já Boas novas Boas novas Mais, mais Paz de Deus Pra mim Coetan 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 Coetan